Música Fala galera do canal RushMyMagic, meu povo e minha pova, aqui quem volta é o San Rafael E dessa vez temos um convidado mais que especial e uma situação inusitada para mim Que eu já estava nesse local e trocamos os papéis, nosso querido Dom Leon Fala aí Dom, dá um salve para a galera Salve, salve galera, Dom Leon, voltando aqui ao canal, né É interessante isso, né, normalmente quem fazia as gravações era eu, o Rafa não estava precisando fazer as gravações Agora eu estou sem equipamento, o Rafa está com os equipamentos, ele fez aí os últimos vídeos do canal E chegou a atualização, a gente resolveu gravar junto Só que como eu estou sem equipamento, quem faz a gravação é ele e eu participo aqui pela ligação, né Muito bacana isso É gente, é, cada um ajudando o outro Eu estava no maior perrengue aí para ajudar meus equipamentos Agora foi o Dom Leon que teve uns probleminhas também Mas, é, nós vamos tentando resolver na medida possível Logo, logo também nós vamos estar juntos E pretendemos fazer agora, quem sabe, uma gravação todo mundo aqui junto Fazendo até, mostrando a nossa face, fazendo um quadro novo no canal Espere, aguardem que novidades virão É, Dom Leon, é... Chega uma atualização que prometeu muitas novidades A galera que acompanha o canal visualizou o que era prometido É, qual o seu primeiro destaque, assim, a gente tem muita coisa a destacar, né Como o Gerg, o Spartacus, a Coco Mas, o que que lhe chamou a atenção a botar agora a mão na prática E testar essas novas novidades dessa atualização? Eu quero agradecer ao pessoal, né Que, a atualização aí Essa atualização Quando foi comentado E a Nela Já deu mais de três vezes visualizações Então, agradecer aí A galera está dando retorno Acredito que Estamos fazendo um bom trabalho, então Uma boa audiência Sobre a atualização O que me chama mais atenção é o Gerber Sem sombra de dúvidas, o que me chama mais atenção é o Gerber Porque o Gerber Não a iute E a iute dele ficou boa Ficou assim Eu gostei bastante Mas O que me chama mais atenção é o bom Ele está Amachadada no chão Amarretada no chão E sai aquele raio Vai correr aquele raio Vai pegar em linha reta Vai acertar a gente na linha O pessoal da linha Normalmente Tem menos resistência Se você jogar com a Mira E joga com o Gerber A Mira Ela vai dar mais danos Tem menos HP, né Ela vai dar A habilidade Burk E a Ultimate Tem menos HP O Gerber já dá a direção Ele dá aquele gol E acerta a pessoa da linha de fundo Já mostrando pra Mira Eu quero que você mate Aquela pessoa Ficou muito bom Essa combinação Eu acho que vai dar pro público E aí Nos vídeos, né Nos replays E Que realmente Tem esse impacto, né Chamar bastante atenção Mim Outra coisa que chamou bastante atenção Foi a mudança da aparência Do mercado negro Eu achei bem interessante Isso também Eu achei Que você deve conseguir mostrar Lá na Na vila principal Do lado da fonte, né Sim, sim Já tô mostrando pra galera aqui Enquanto você tá falando É Tridente Acertar em linha reta A habilidade 3 Deve agora O legal ficou Mas Me chama tanta atenção E aí O Ultimate dele Ficou Muito fraca Ela deveria acertar Bastante coisa Então se o time Se o time O adversário é espaçado Ele não consegue acertar Tantas coisas E o dano também tá muito baixo Eu acho que Eles poderiam Dar uma aumentada No dano Já que ele não tá conseguindo Acertar Tanta coisa Pelo menos aumentar o dano Pra Pelo menos ser um pouco efetivo, né A mudança acabou de acontecer E eu já tô aqui falando Pra ver se eles fazem Outra mudança É Eu concordo totalmente Com Com Dom Leon Porque Eu também achei Uma decepção É Eu achei Uma decepção Ultimate Do Spartacus Diferentemente Do Dom Eu fiquei Muito contente Muito realizado Feliz Com a As habilidades É Do Spartacus Eu achei Achava realmente Que A Alex Ia dar um foco Maior Nos danos Dele E Porque Realmente Eu não tava gostando Tanto do Spartacus Já o Leo Discorda um pouco E já gostava um pouco Do Spartacus Anterior Mas Ultimate Dele Eu tô até Mostrando aqui Pra galera Como tá aqui No videozinho É uma propaganda Enganosa Porque Aqui no No videozinho Tá todos os bonequinhos Parados Estáticos E ele fica Rodando E batendo Bastante Aparenta Que vai dar Muito dano Só que Quando a gente vai ver Na prática Os heróis Estão Espaçados Como o Dom Leão Falou Então Ele não vai pegar Todos os heróis E ele fica Quase um peão Rodando na área E quando pega É um dano Muito baixo É um dano Assim Que Não se equivale Aos heróis Ao ritmo de jogo Que tá Está no ritmo De jogo Todo mundo Tá level 90 Maximizado Assim Até em alguns Servias Que são Servias Iniciais Você espera Que os heróis Causam dano Forte Tem muita gente Dano muito alto Então Quando a gente pega Um Spartacruz Que tá um ultimate Tão baixo Assim É um pouco decepcionante Mas Eu gostei Das outras habilidades Dele Agora o Guerre Pra mim Tá muito monstro Assim Eu Já esperava Muito do ultimate Dele E agora O ultimate Tá Valendo muito A pena A gente tem aqui Duas lutas Né Dom E você pode comentar Eu vou botar aqui Como plano de fundo A primeira É A luta que você fez Quanto Level 90 Bandit Se se pronuncia assim Ele tá com Ele tá com Ele tá com Um oito meia Aqui de poder Ele tá usando Spartacruz Aqui eu acho que é interessante Mostrar por isso Você quer começar por essa A gente pode mostrar E você comenta um pouco O que você achou Dessa luta Sim Então Mostra Perfeitamente Eu acho que É uma boa luta Pra mostrar O Spartacruz Não está tão agradável Depois dessa atualização Assim Quantas habilidades Você falou aí Sobre ter gostado Das duas outras habilidades Cara Eu só gostei Do meu escudo A do escudo Eu achei bem interessante Mas a A terceira Eu achava Acho que Melhor É Ele tá quase caindo Aqui no vídeo Já caiu Já caiu A pena Muito rápido Muito rápido Né Aham O que eu tava gostando Do anterior Ele ficava com Quase Minha de brilho Foi meu ontem Ele até tinha Uma certa resistência Física Mais resistência Mágica Nenhuma Até ficava bom Ele ficar um pouco Mais recuado Né Dava mais consistência Ele ficava Atirando as coisas Calma Conseguia causar Um dano Bem bacana Agora Agora ele ficando Ali de frente Depois ele deveria Ter um pouco Mais resistência Aqui eu tô botando Aqui eu tô botando Aqui a comparação É Eu tô botando aqui a comparação Ele foi o que mais Recebeu dano E o Gerber Foi quem deu a direção Pra Mira Né É Foi interessante É Foi interessante Ver que a Mira Ela 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 Engraçado Porque o Spartacus Ele deveria Exatamente Auxiliar A Mira Atacar E não aconteceu Isso no jogo No vídeo Engraçado Seria interessante Que o Spartacus Nos golpes espalhados Ajudasse a Mira Mas não acontece Isso Essa estratégia Da direção Eu já vi Estudando Faz um tempo O Yohan Eu fiquei Tentando botar O Yohan Pra sempre Da direção A Mira Pra ataques dela Mas o Yohan Agora Naquela mudança Que teve Ele dá a volta A sofrer Uma invadar A mudança Que teve Nessa habilidade Pro Gerber Pode ser Fundamental Pro curso Da Mira Dando direção Dando direção Ao golpe É um Mediador Agora eu vou mostrar Aqui a batalha Contra o Sector Eu acho que vai ser Bem interessante Ver um pouco Tantos Gebers na arena Pra mostrar um pouquinho Do que você falou Do golpe Dela Habilidade do Gerber Habilidade 2 É 2 ou 3 agora É 2 ou 3 agora Não to me lembrando A luta contra o Sector Também Não é com o Jacob Sendo usado É com o Lando Exatamente 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 Aqui dá pra ver Aqui dá pra ver E tem que pensar Que tem 2 puns Na arena Aí vocês podem notar Galera Como Ajuda Alota agora O cenário De personagens Foi engraçado Porque os 2 Gebers na arena No campo de batalha Usaram ultimate No Geber Então chegou uma hora Que tá cheio de Geber Um spam Um spam de Geber Mas tá mostrando aqui Bem claro Quanto dá de dano Esse ataque de linha Reta do Geber Que é muito Muito forte Eu mesmo não esperava Que fosse tão forte E o Pula mostrando Que mesmo que Muita gente fala Que ele tá ficando pra trás Tá sendo muito útil ainda Apesar de dano Apesar de dano Apesar de estar tendo Muita atualização Em cima de tanques Estão tentando melhorar Os tanques Ainda assim O Pula está conseguindo Se manter Uma coisa que me chamou Uma coisa que me chamou Atenção Na batalha anterior É que Tá ficando muito manjado Isso de Quando você olha Tem uma carne Na maioria das vezes O cara Ou ele vai usar Uma mira Pra auxiliar Ou ele vai usar Uma rubi Ou ele vai usar E a mira Tá ficando muito manjado Isso Sim, sim Sim, sim Falta Falta originalidade Com a mudança Exatamente E eu acho Que com a mudança Do Derby Agora ele consegue Acertar esse Tinho Da reta Da direção Eu acho Que jogar Com uma Uma linha Dessa Que você não joga Com nenhum suporte Joga Muito carregado Ela até tem Uma certa resistência Física Mas A resistência Mágica A A E a Carla São Resistências Físicas Então É Se Alguém Derber A direção Em cima De alguma Dessas Alguém Não Explica A situação Da luta Eu tô mostrando Aqui Enquanto você fala Uma luta Que você fez Quanto Kidmite Kidmite Da Filipinas Ele usa O Chaves E a Coco O Chaves Caiu muito Rápido Então Não deu pra Testar Muito Mas É Mostrar aqui Como tá O Chaves Mas não deu nem Pra mostrar direito O Chaves Tadinho Sobreu Morreu muito Rápido Agora a Coco Consegue usar ultimate Que dá pra galera Ver um pouco Avaliar Pra ver Mesmo que eu Tinha pensado Sobre a habilidade Antes Eu tinha pensado Que ela puxava Dois clones E esses clones Seriam Mas não A descrição Da habilidade Perfeitamente Ela invoca Dois clones Que não podem ser Abacados Não vão ser Diferentes De nada Eu só não Sinto Tão dano Ali na Tropeconagem De consulta Eu Particularmente Aqui olhando Eu preciso De uma análise Maior Depois eu posso Até botar O canal Se a galera Pedir uma análise Da nova Corpo O Chaves A gente pode Até pensar Mas olhando Aqui rapidinho O Chaves Não durou Muito No campo De batalha É porque Não sei Se o seu time É muito forte A mira Destruiu O Chaves Mas o Chaves Com uma durabilidade Muito pequena E a Coco É Me incomoda Um pouco Que o Ultimate Ela não está Teando tanto Não sei se isso Vai ser útil Talvez Se você pegar Multi inimigos Não sei Uma masmorra Eu acho Que o Mediote Ela Você Depender Se você pegar Um time Jogue Um time Jogue Um time Jogue É Trecho Trecho Consiga Consiga manter Uma quantia De personagens Mais próximos Talvez Ela vai Ela vai Ter um negócio Ricocheteia Duas vezes Então Isso vai Atingir Melhor Os adversários Mas Um time Que utiliza É muito Disfarçado Eu uso 2-0-3 Então Realmente Eu acho Que por conta Disso Também Não deve Ter um grande Efeito Para a Copa É Eu Particularmente Achei Os danos Da Copa Ainda Um pouco Insuficientes No teammate Não está Me chamando Tanta atenção Mas Quero esperar Mais Quero observar Mais Qualquer Conclusão Nesse momento É A 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 Tem dom, aqui a gente tá chegando a um tempinho considerado no vídeo, a gente não quer deixar muito longo, muito feliz com a sua volta, vamos ver se a gente retorna mais vezes pra fazer, já que tem novo merge, nova atualização deve chegar em breve, você quer deixar algum recado pra galera, você quer mandar uma mensagem, fique à vontade. Dois dias, ou pelo menos daqui a dois dias, daqui a dois dias eu acredito que seja certo que o da atualização do 7.9, que deve chegar lá no Médio 11, agora talvez tenha outro amanhã, né, daqui a dois dias é certo da atualização, mas talvez tenha outro amanhã pra falar um pouquinho da fusão do nosso servidor, né. É ótimo, né, a gente sempre... É, mas eu acho que seria bacana se eu conseguisse participar de um dos dois, eu gostaria muito participar desse do Médio, mas vamos ver como é que vai ficar a situação, aqui o tempo também não tá, aqui também a situação de tempo tá corrida, né, então também se conseguir fazer esse tipo de participação também, eu tô sem os equipamentos e também não tô com um tempo muito agradável, eu tenho que fazer tudo até dia 19, que é quando eu parto pra ir pro Rio, né. Então, foi bom ter voltado aqui ao canal, agradeço aí a galera que tá acompanhando, que tá dando essa força aí ao canal, já estamos com 215 inscritos, vale lembrar que quando chegar a 300, a gente vai fazer lá a promoção. Estamos decidindo ainda como é que vai ser a premiação, mas tá quase certo, e assim que tiver certinho, a gente já deve publicar alguma coisa pra incentivar vocês a ajudarem o canal a ser mais desenvolvido, divulgado e desenvolvido aí, pra conseguir bater esses três exemplos logo. Então, galera, é isso, abraços. É, galera, viu o do Leon aí dando muita... alguns spoilers, brincadeiras à parte, a gente vai ter o Merge, acho que dá pra gente aproveitar e fazer um vídeo até dando uma dica aí, vai ser uma dica meio desnecessária, porque vai ser uma ação que tem que ser muito rápida, que a gente quer utilizar aí, se o do Leon quiser deixar até a dica aí que a gente tá pretendendo pra arena, mas é uma Merge que deve causar muita mexida animação e revitalidade pra muitos sévios aí, muitas pessoas devem até voltar a jogar, quem sabe, torcendo, acho que é a Alex que pretende isso. E a gente tá pensando já na hora da semana, a gente não tá consultando muito vocês, mas a gente quer retornar, tem um pedido antigo, né, que o do Leon colocou que vocês queriam muito que a gente falasse um pouco da alma, então pode deixar aí que essa semana muito provavelmente ela deve sair uma análise nossa pra falar um pouco da alma, que é um personagem que vocês pediram e nós queremos trazer ao canal. Bem galera, era isso por enquanto, nos acompanhem no canal, nossa fanpage, nossas redes sociais, teremos mais vídeos, mais novidades, mais quadros logo em breve, deixem o feedback, comente o que vocês querem, se esperam, se tem algum herói, a galera tem comentado aí pedindo novos heróis, a gente tenta na medida do possível encaixar, atender o pedido de vocês, muito obrigado por tudo, um grande abraço e fui, valeu galera!